As principais bolsas europeias ressentiram-se esta quinta-feira do impasse que há três dias mantém os Estados Unidos congelados e que levou igualmente o dólar a cair para mínimos de há oito meses. Mas é o impasse negocial sobre o aumento do teto de dívida externa americana que está a pesar mais sobre os investidores europeus. Informações positivas provenientes da China, somadas a alguns bons indicadores europeus, compensaram pela manhã algum do desânimo dos investidores, mas não chegou para impulsionar os mercados. Londres foi a única das principais praças europeias a negociar esta quinta-feira em terreno positivo. Depois de uma quarta-feira animada pela fusão entre a PT e a OE, Lisboa negociou esta quinta-feira no vermelho. O PC20 fechou nos 0,7% negativos.